Olá meus amores, hoje estou trazendo um chá especial para você. Previne a diabetes, previne o câncer, previne doenças do coração, melhora o funcionamento da sua tireoide se você tem bóssio, é um excelente remédio natural para você, ajuda a emagrecer, fortalece o nosso sistema imunológico, previne o envelhecimento precoce e também ajuda quem quer engravidar. É uma benção esse chá. Acaba com afta, inflamação na gengiva, qualquer tipo de inflamação que você tiver na sua boca, na garganta, é um remédio natural que desinflama em poucos minutos. Você vai tomar duas doses do dia, do jeito que eu vou te explicar aqui, você vai ver que no outro dia, se você está com a garganta inflamada, com a boca inflamada, está com gengivite, você já vai ver o resultado, porque é um excelente remédio, é uma benção para o nosso corpo. Hoje eu estou falando de uma erva que também é excelente para o nosso intestino, para o bom funcionamento do nosso intestino. Se você sofre com gases, prisão de ventre, demora ir ao banheiro, este chá é indicado para você. Hoje eu estou falando desta erva aqui, é o chá verde. Muita gente conhece, você compra em caixinhas no mercado, mas é melhor você comprar assim, você pode até triturar, eu tenho o costume de triturar, vem assim pedaços da folha, está vendo? Aí você pode bater no seu justificador e triturar e colocar o pozinho. Eu estou deixando assim para mostrar a você como é. O resultado é melhor assim, você comprar em lojas de produtos naturais. E compra em folhas. Se você comprar triturado, você compra assim em folhas, e você tritura em casa, porque o resultado vai ser melhor, porque vai ser puro, totalmente puro o seu chá. Então vamos à nossa receita, vamos ao nosso chá. Eu vou colocar aqui cerca de 800 a 900, o máximo um litro de água para ferver. Se você tiver o chá verde em casa, se você tem a planta chá verde em casa, aí você vai colocar a ferver uns 10 minutos, tá? Porque está verde, você pega um galinho de uns 30 centímetros e coloca junto com a água. Aí ao invés de colocar 800 e meio, ela é um litro já, você coloca um litro e meio, porque vai ferver 10 minutos, então vai secar o seu chá. Agora se você vai fazer com ela assim, em folhas, mesmo desidratada, você vai colocar água para ferver primeiro, tá bom? Eu vou colocar aqui menos um pouquinho de um litro de água. Aqui tem mais ou menos um litro de água. Vou colocar menos um pouquinho só, porque são duas xícaras. Mas pode colocar, se for duas xícaras, você pode colocar um litro de água, tá bom? Ou até mais, se você gosta de beber líquido, pode colocar até mais, não tem problema algum. Coloca então para ferver. E assim que ferver a água, eu volto com você. Se você está fazendo com a água desidratada, você desliga um pouco a sua chaleira ou a água no seu fogão para colocar a erva. Você vai colocar 10 gramas. 10 gramas a erva, porque ela é muito levinha. Tá vendo aqui a minha então, que está grande, eu vou colocar mais de três colheres para dar 10 gramas. Você tem a balança aí, você pode pesar. Eu tenho a balança aqui também, mas eu vou fazer assim, porque muita gente eu sei que não tem. Então eu vou colocar três colheres assim. Se a sua erva estiver triturada, vai ser duas colheres de sopa que você vai colocar, tá? Agora se tiver igual a minha aqui, tá vendo? Ela está muito leve, porque as colheres estão grandes. Eu vou colocar três, tá bom? Que corresponde aí mais ou menos uns 10 gramas. Aí você mistura. Vou deixar ferver um minutinho aqui, junto com a erva. Aí vou desligar e vou deixar esfriar. Ferver um minuto, você tampa a sua chaleira ou desliga o fogão e tampa a sua panela e deixa esfriar. Então assim que esfriar, eu volto com você. Assim que você ver que esfriou um pouquinho, você já pode tomar o seu chá. Você vai tomar duas vezes ao dia no horário das refeições, tá? No horário do almoço e no horário do jantar. Pode tomar após, se você quiser, uns 15 a 20 minutos ou no momento mesmo da refeição, não tem problema nenhum. Duas chifras ao dia. Você também que sofre de retenção de líquido, tá aí uma dica pra você, combate a retenção de líquido, tá bom? É um excelente diurético natural, o chá verde. Você pode tomar esse chá, do jeito que eu expliquei no vídeo, duas vezes ao dia, durante 15 dias seguidos. Depois de 15 dias seguidos, se você quiser só manter com uma xícara, você escolhe ou no horário do almoço, ou no horário do jantar, não tem problema. Uma vez ao dia, você pode manter aí pra sempre, pra ter todos esses benefícios. E se você achar que não precisa mais, acabou os 15 dias, você quer parar, pode parar também. Tá bom? Tá aí então a minha dívida de hoje pra você. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.